Terminou há pouco uma força-tarefa que os bombeiros realizaram na tarde de hoje em Parobé, no Vale do Paranhana. Uma casa noturna foi interditada. Foram vistoriadas 110 empresas e locais públicos do município. 22 foram notificados para apresentar o Plano de Prevenção contra Incêndio, o PPCI. Outros 16 estavam com o Alvará vencido. O objetivo da ação é colocar em dia as solicitações de Alvarás e também conferir locais que funcionam irregularmente. 24 bombeiros de 10 municípios participaram da ação, que ocorre sempre às quartas-feiras em diferentes cidades.